Duas jovens morreram e outra ficou gravemente ferida após um carro capotar em Foz do Iguaçu. A polícia investiga se o veículo das vítimas estava sendo perseguido. Uma câmera de segurança mostra o carro da jovem sendo atingido por um outro carro, na sequência capotando e batendo forte contra a fachada de um comércio. Os dois carros estavam na contramão dessa rua. As três jovens ficaram presas às ferragens, duas morreram no local e a terceira foi levada com muitos ferimentos para o hospital. Segundo os bombeiros, as vítimas tinham saído de uma casa noturna um pouco antes do acidente. A polícia investiga esse caso.